O que é isso que vai se matar? Meu Deus Mentira Você não vai fazer isso Já prepara a thumb, hein? Mentira! Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, como assim, do nada a gente decidiu gravar um vídeo? Eu e Arthur estamos aqui, Arthur sempre muito pontual, né, Arthur? O Arthur nunca atrasa, nunca, 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 nunca. Mas, hoje, Dani diz estar atrasada e eu tive uma ideia. A gente não vai gravar hoje, hoje a gente vai fazer só uma reuniãozinha pra pensar em ideias juntos, e a gente tá nesse projetinho todo mundo junto, lindos e maravilhosos, esse trio paradador incrível. E aí, detalhe, né? Eu tô na ponta do pé, tá? Eu vou baixar pra você mesmo. Tô na ponta do pé. E aí, o que eu pensei? Que eu e Arthur vamos simplesmente passar o dia inteiro imitando a Dani. E ela vai ficar muito brava, eu tenho certeza. Neste momento são 11 horas e 37 minutos, marcamos as 11 horas, a Dani não chegou e por isso ela vai ter esse castiguinho nesse dia. E simplesmente, a partir do momento que ela entrar por essa porta, tudo o que ela fizer a gente vai imitar, tudo o que ela falar a gente vai imitar, tudo o que ela comer a gente vai comer, vai ser tudo. Até ela ficar muito brava, e aí, só Deus sabe o final desse vídeo, porque eu não sei, a gente não sabe do que a Dani é capaz. Ela é doida, né? Mas é isso, a nossa intro está feita e a partir de que ela chegar, a gente começa a gravar. Antes de tudo, antes que eu esqueça, já que a gente não vai conseguir conversar muito nesse vídeo, não esquece de deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem, vai aqui neste canal maravilhoso, e se inscreve no canal. Se inscreve, vai. Bora, 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 bora. Gente, acabou de tocar o interfone, ela já está subindo, então eu vou esperar ela ali na porta. Cheguei, povo. Uai, gente, vocês estão me esperando aqui na porta? Cheguei, povo. Uai, você está esperando a gente aqui na porta? Que isso, suas matracas doidas? Que isso, suas matracas doidas? Bora, bora. Ela foi para a cozinha. É água? É água? É água? O que é isso, gente? Vocês estão com algum problema hoje? O que é isso, gente? Vocês estão com algum problema hoje? O que o Luca está gravando se a gente nem começou a gravar? O que o Luca está gravando se a gente nem começou a gravar? Mas que saco! Mas que saco! Mas que saco! Agora é sério, vocês vão começar direito se não ficar com esse negócio. Para de gravar, Luca. Não, gente, agora é sério. Vocês vão começar direito se não ficar com esse negócio. Para de gravar, Luca. Para de gravar, Luca. Eu vou parar de falar, vou ficar muda. Eu vou parar de falar, não vou ficar muda. Gente, vocês são ridículos. Gente, vocês são ridículos. Eu estou gravando isso. Por que vocês estão gravando isso? Nossa, que saco. Nossa, que saco. Para! 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 Não saia de vocês. Você também, hein? Vocês estão gostando de mim imitar? Ficar com essa câmera parecia que está me seguindo aqui nessa porcaria? Você gostou de mim imitar? Você está com essa câmera porcaria? Engraçado que eu só tenho que maquiar. Engraçado que eu só tenho que maquiar. Principalmente você. Principalmente você. Que está gostando de pagar de trouxa. Que está gostando de pagar de trouxa. Eu começo primeiro passando uma base aqui assim. Eu começo primeiro passando uma base aqui assim. Pode estar passando aí a base da minha cor. Vai ficar ótimo em você, Carol Bresonis. Parece que levou um murro na cara. Parece que levou um murro na cara. Isso, passa aí Arthur também, ó. Isso, passa aí Arthur também, ó. Que também tem muita maquiagem aqui. Pode, que também tem muita maquiagem aqui, ó. Tem muita maquiagem aqui, ó. Vocês vão passar maquiagem? Você vai passar maquiagem? Vocês estão me deixando nervoso. Estou tentando. Vou passar aqui agora um blush. Um blush, entendeu? Esse daqui é o melhor, gente. Esse daqui é o melhor, entendeu? É o melhor. Bem marronzão, ó. Eu quero ver fazer assim. Bem marronzão, ó. Já que ela vai me imitar? Quer me imitar o dia inteiro? Quer me imitar o dia inteiro? Eu quero ver, hein. Vai? Eu quero ver. Vou passar mais. Vou passar mais. Vai passar mais. Isso, sim. Eu gosto que eu não me imita. Isso, gente. Eu gosto que eu não me imita. Ficou ótimo. Parabéns. Parabéns. Me deixa em paz. Parabéns. Agora me deixe. Me deixa a câmera. Gente, é o seguinte. Já tem umas duas horas mais ou menos que a gente está. A gente começou a fazer a reuniãozinha de pauta e aí ela começou a falar. Tipo, eu falei as minhas ideias. O Arthur falou as ideias. Quando ela começou a falar, a gente começou... Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Eu ia me irritar muito. E vocês aí de casa, comentem se vocês se irritariam. Mas essa é a nossa intenção. Irritar ela o dia inteiro. Por favor, deixa eu dar uma dica pra você aí de casa. Por favor, deixa eu dar uma dica pra você aqui de casa. Que você pode fazer várias coisas. Você pode fazer várias coisas. Eu não estou dando mais. Eu não estou dando mais. Eu estava aqui gravando. Eu estava aqui gravando. E aí tem essas pessoas aqui. E aí tem as pessoas aqui. Eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Vai, vai, vai. É pra você ir de casa. Não sei. Não, tem que colar o chiclete de verdade. Eu não tenho chiclete de verdade, não. Tem que colar o chiclete de verdade. Que nojo. Chata, chata. Sai! 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 Olha as crianças. Ódio! Sai! 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 Estão me enlouquecendo, gente. Estão me enlouquecendo. Sai! Infernais! Infernais! Tão tentando tris... Estão querendo achar alguma coisa que eu possa... Eu estou querendo... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Vai, vai, vai. Eu quero achar uma coisa. Vamos ver, eu vou achar. 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 Uma hora eu vou achar, uma hora eu vou ver que eu chaco. Não, irmão, mas é que na verdade eu deixei lá na casa. Na casa da pessoa, que saco. Hoje eu tô fedendo, você acredita? Tô com cheirão de bosta. Nossa, que cheirão de cocô. Que tá saindo da minha boca. Que tá saindo da minha boca da Dani. Gente, tá doida mesmo, mas tudo bem. Já que vocês tão me imitando? Vai, já que vocês tão me imitando? Não, eles tão me imitando. Ah, então é assim, né? Tudo que eu faço, eles vão fazer. Tudo que eu faço, vocês vão fazer. O que é isso? Meu Deus. Mentira. Você não vai fazer isso. Já prepara a thumb, hein? Mentira. Já prepara a thumb. Tô esperando. Eu tô esperando esse plot twist aí do pessoal. Corta mesmo. Já não tem cabelo. Isso aí. Bota aí, Carol Bresora. Esse cabelo loiro seu parecendo de Barbie. Esse cabelo tem parecido de Barbie. Vamos cortar aí que eu tô esperando, meu amor. Só pega a tesourona aí, ó. Só pega a tesourona aí, ó. Só pega a tesourona aí, ó. Eu tô me divertindo demais. 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 O que eu vou usar aqui, hein? Aquele... como ele chama aquele pequenininho lá? Pequenininho lá, pequenininho lá. Joãozinho, cadê os giletes do Joãozinho? Achei os giletes deles. Vamos tá fazendo a depilação aqui hoje, entendeu? Vamos tá fazendo a depilação aqui hoje, entendeu? Já pega aqui assim, entendeu? Pega um produtinho da sua amiga, que eu nem sei o que é isso, mas eu tô jogando aqui na minha perninha e tem que imitar, hein? Quero ver todo mundo raspando as perninhas bem bonitinhas, senhor. Olha como ficou belo. Principalmente você, hein, Arthur? Quero ver todo mundo raspando as perninhas, senhor. Olha como ficou belo. Você nem tem pelo nessas canelas, mas o Arthur tem. Já traz a espuma de barbear, hein, que a canela dele é peluda. Meu Deus, tá? E ele foi no seco. Você faz... Quer que eu faça ver o que eu fazer? Por que você faz isso aqui, ó? Que que é, Daniela? Mentira! A câmera da carambresoninha tá tão arrumadinha! A câmera da carambresoninha tá tão arrumadinha! Porque ela paga o saco! Mas é uma trouxa! Olha os tênis dela caríssimo! Uau! Oi, Aline! Chega! Chega! Vocês estão me deixando louca! Tô começando a ficar com dó de verdade, porque não vai ter como continuar o dia inteiro, porque ela tá passando os limites! A gente já cortou o cabelo, já se depilou... Tá falando que tá querendo ir embora! Não vai 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 embora! Não vai! Não tinha que fazer isso! Ninguém para! Nem vou gravar mais nessa casa! Sai daqui também, Luca! Vai te me seguir! Que que é isso? Sai daqui também, Luca! Não pare de me seguir! Não pare de me seguir! Não pare de mim, não! Não pare de mim, não! Não pare de mim, não! Sai daqui, não! Ele vai me seguir! Sai! Gente, eu acho que tá bom, né? Graças a Deus, né? Volta aqui, volta aqui! Graças a Deus! Eu gostei, Dani! Eu vou fazer isso por uma semana! Não vai ser por um dia! A gente vai fazer só por um dia, mas vai ser por uma semana, tudo bem? Uma semana? Nunca mais eu venho aqui nessa casa! Nunca mais eu venho aqui nessa casa! Eu cortei cabelo, rapei minha perna, passei maquiagem, esse povo não parava! Não aguentava mais! Olha como eu tô horroroso aqui no meu pé! Olha aqui! Tá reclamando alguma coisa? Nem tinha o pé direito! Cala a boca! Cala a boca! Deixa eu falar com vocês uma coisa! Eu tô puta, hein? Tô com raiva! Eu vou quebrar com a tua cara, hein? Eu vou quebrar com a tua cara, hein? Eu vou quebrar com a tua cara, hein? Não acabou esse vídeo, não! Mas enfim, meus amores! A intenção era ir por muito mais tempo, mas ela se supera! Porque sinceramente... Deixa eu falar que ia embora! Ela se supera! Cala a boca! Brabinha! Eu tava com medo que eu tava passando maquiagem, então eu ia passar maquiagem com a sua cara! Ah, eu tô maquiagem até agora! Enfim, meus amores! Eu espero que vocês tenham gostado! A gente se divertiu demais! Eu odeio! Demais! Achei uma merda! Demais, demais, demais! Deixa seu like! Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui nesse canal maravilhoso! Se inscreve no canal da Dani como um pedido de desculpa! E é isso! Quem ficou até o final comenta a hashtag imitando que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo! Lembrando que tudo que nessa vida você faz, você colhe! Imitando! Então assim, eles esqueceram que eu também tenho um canal no Youtube que vai ter volta, meu amor! Vai ter volta! Não vai! Vai ter volta! Tchau!